Eu acho que é Breaking Story no Roblox Eu posso ser criança, a criança vai ter uma... Eu posso meio que curar as pessoas Ou eu posso meio que... Curar a si mesmo E adulto pode curar as outras pessoas também E também pode carregar um bastão E eu escolhi seu do bastão Porque eu vou pegar um bastão de basement E vou meter na cara dos bandidos Meio que vai aparecer vários bandidos invadindo o nosso quarto Nessa casa, na verdade Aí meio que vou ter que se defender com bastão Vou ter que achar dinheiro na casa Vou ter que achar comida Para sobreviver, para a energia carregar E para não morrer, que é o principal E no final tem um chefão que se chama Heitor Assustador E também pode ser chamado de Scarry Leury Meio que ele é o líder da gangue dos criminosos O caminhão apareceu O caminhão apareceu para a gente ir para casa Então eu já vou, vamos lá Entrei no caminhão Tô com meu bastão de beisebol aqui Vou deixar ela nessa posição Já tô é preparado para a batalha final Vamos lá, galera Break in store O nome do mapa mesmo 5 milhões de anos depois Até que foi rápido Essa casa Eu preciso procurar as coisas Eu preciso achar tudo Tem maçã aqui Pega maçã Pega maçã Boa, peguei maçã Tem dinheiro aqui Pega Porque no final vai ter um mercado Que a gente tem que ir para comprar mais alimento Pega todo Din, din Pega, Cacilda Por que eu não consigo pegar, véi? Ah Peguei? Peguei sim ou não o jogo? Esse jogo é maluco Ok, vamos ver essa gaveta que tem aqui Eu sei que tem aqui Ali é a porta do porão, né? Vamos lá Esse gato não é do bem, não Esse gato aí Não é aquele gato de Deus, não Esse gato aí Se tu encostar nele Ele vai te dar dano Isso sim Tá precisando de vida, véi Ah, deixa Eu vou subir Que lá tem mais gavetas E lá também ficam os nossos quartos Eu posso escolher qual quarto Eu fico, né? Tem um azul, tem um verde Eu tenho um rosa Prefiro o azul, né? Porque eu acho que ele não é bonito Eu não gosto muito do Oxi Do nada eu me teletransportei Eu peguei o din din Então É, eu peguei, eu peguei, eu peguei Sobe, Cacilda Não Que raiva Ele tá mandando a gente sentar Porque é hora do jantar Tô nem aí Ok, vamos sentar aqui Jantarzinho Tava vindo pizza Sai, gato Esse gato aí dá dano Se tocar nele Eu quero pizza Vou ficar aqui sentado Esperando a pizza Ali embaixo, galera A gente tem low energia É meio que minha energia Minha vida, né? Tipo, minha vida É só tomar dano Vai abaixando Opa, alguém batendo na porta Até me sentar aqui Que vai ter pizza Pizza pro café É, da noite É, da noite Abri a porta Ou carro de pizza Abri a porta Cacilda Eu tenho que abrir a porta Claro Aí o entregador de pizzas Eu quero pizza Deixa eu pegar Peguei meu pedaço Lá da manhã Eu comi sem querer Não tô comendo agora não Agora é hora da gente dormir Não vou dormir agora Porque eu quero procurar as coisas Mais alimento Mais divino Aqui nesse quarto Rosa tem o quê? Nada nas gavetas Parece que o pessoal já saquei tudo Na verdade a gente tá na nossa casa Então não seria roubar Porque a gente tá na nossa casa Eu quero pegar o açougue O que aconteceu com as luzes, velho? Opa, tem um Hulk aqui Ele na gaveta pro creio Opa, outro Hulk Legal Televisão Ah, isso daqui galera É o Que vai passar Dos bandidos Olha só Vou até aumentar pra vocês Virem É eles Coitada da pessoa que tá no carro Aquele que tá em cima da van, galera É o rei deles É o líder deles O nome dele é Skeuri Leori Ou também pode ser chamado De Heitor Assustador Esse é o líder Ah, mas é hora de dormir O abajur O abajur eu acho Deixa ligado O jogo tá falando lá em cima Que é hora de dormir Meu quarto é esse Bonitinho, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa na gaveta Se eu dormir eu ganho Opa, a maçã é minha A maçã Peguei a maçã Essa cama é minha Dormir ganho 20 de energia Ah, vamos dormir Boa noite Dorme Agora sim Boa noite Vamos dormir Isso Invadindo nosso quarto Baladrão Invadindo nosso quarto Mano, o cara tá dormindo ali no meu lado Toma fila da mãe Pegue até o dinheiro Nossa Invadindo nosso quarto Tá maluco Do nada Esses caras invadem nosso quarto É doido Se eu não me engano Agora que a gente vai colocar algumas coisas Pra proteger a nossa casinha Desses ladrões Tem algumas tábuas aqui E é pra proteger Olha só, pessoal Colocar barricadas Pra proteger Nossa casa Protegido Se eu não me engano Teve uma janela quebrada ali Que um bandido entrou, hein Será? É isso aí Olha o que o bandido fez com essa janela Regaçou ela toda Vou descer lá pra baixo Que lá embaixo tem mais janelas Eu vou colocar mais umas tábuas Peguei tábua Por que que eu só posso carregar 5 tábuas? Era 10 antes Antes eu carregava 10 tábuas, véi Nesse jogo Agora eu só carrego 5 Isso aí é, isso aí é Injustiça Coloca mais tábuas aqui Barricadas Segura Coloca barricadas Isso aí Tem ali também Coloca barricadas Boa, ainda faltam mais barricadas Eu quero aparecer na lista aqui Que fui eu que coloquei mais barricadas Ele tá completo Coloca logo aqui Boa, coloquei ali tudo Lá em cima deve ter mais lugar pra colocar, viu Se eu não me engano Se eu não me engano, véi Oxi Eles podem ter um computador Laptop Coloca mais tábuas E aqui Tem ninguém no quarto rosa, cara O quarto tá abandonado Ok Fizemos um bom trabalho Quem foi que apareceu na lista De quem foi o melhor Que colocou tábuas Barricadas Meu nome é Meu nome é Preceu BRWW124 Vamos lá O que que vai acontecer agora Se eu não me engano É pizza de novo Amanteceu rápido Sobraram alguns pedaços De pizza Me sentar aqui Que eu espero receber uma pizza Pizza, 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 pizza Pizza Então são três pedaços de pizzas Tô precisando de vida O pessoal fica curando um ou outro Opa, eu vou ganhar um pedaço Isso aí Cara, ninguém fica me curando, cara Eu preciso de vida A mina é com kit médico Aqui nem me cura Não 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 Aí não Não Por favor, não me fala Que eu fui desconectado Aí tá de brincadeira Não Qual é? Qual é? Pera Fila da mãe Eu voltei pro início Ah, é aqui Toma aqui de volta Na nossa segunda noite Né, pessoal Segunda não Primeira ainda A gente vai colocar as barricadas Eu esqueci Vou botar as barricadas de novo Porque, galera Eu fui desconectado Naquele servidor Tipo Eu fui expulso Vamos dormir aqui Primeira noite Boa noite, pessoal Boa noite, caramba Boa noite com bandido Aqui dentro Senta ali, porrada Vai Mata Ataca Ataca Elimina Esmaga Pisa Costa Joga da janela Joga da casa Pega o dinheiro Pronto Vamos dormir Ah, vamos dormir de volta Eu não posso dormir agora Problema seu, jogo Eu vou dormir sim Vou não Vou colocar as tábuas de novo Tomara que não seja 5 Espero que seja 10 em 10 Não 5 em 5 Abre Eu vou derrubar essa porta Toma Toma Um quarto rosa Uma pessoa morreu no quarto rosa Tô nem aí Vamos lá Eu preciso pegar mais Eu preciso pegar as barricadas Fila da mãe Ah, 10 em 10 Que bom Que bom Que é 10 em 10 Não em 5 5 em 5 5 em 5 É uma porcaria Agora até um copo Acho que eu coloco as tábuas aqui Vai Vai, gente Vai Boa Tem outra janela A janela aqui é gigante Põe a janela tão grande na cozinha Coloquei barricadas Põe a janela aqui da sala Do perigoso Isso é gato Se gato aí se tocar nele Ele vai tirar a vida Mente de vida, eu acho Quarto azul Vou proteger, né Só porque eu sou legal Mentira Eu quero aparecer no nome da lista Mas apareceu Não Minha cama aqui não Minha cama é no quarto verde Cacilda Quarto verde Boa Vou ajudar o pessoal do quarto rosa Ih Ok Já ajudaram, né Colocaram Tábuas aqui, velho Colocaram É, colocaram Lá embaixo não tem nada Pra colocar Porque colocaram O porão tá fechado O porão tá fechado Pega mais tábuas Protege bem Boa Boa Vou passar a janela aqui Ela foi protegida Pode proteger o vaso É, pode Ok, travado Você fez um bom trabalho Ninguém dorme no quarto Eu sou uma pessoa no quarto Meu Deus Boa Meu nome apareceu na lista Eu tenho mais Que eu sou uma das pessoas Que mais protegem a casa Eu não posso dormir agora Sobrou três pedaços de pizza Tomara que eu receba um pedaço de pizza Pelo menos um pedaço de pizza Eu tenho que receber Um pedaço de pizza Cinco pessoas na mesa Contando comigo E três dela Vai receber pedaço Duas não Vem Sou sortudo Aê, eu consegui a pizza Boa, é isso aí Eu consegui uma pizza Anoitecer As luzes De onde que tá vindo essas luzes? Tá vindo dali, ó Dos bichos que tão lá fora Os bandidos Ok, eu vou dormir O jogo é maluco Ele mesmo assim Mesmo que tenha cheio de bandido na rua Ele pede pra gente dormir Mas ok Espero que as barricadas o segurem, né Vamos dormir Deixa eu dormir Caramba, o jogo não deu Vamos me alimentar um pouquinho Antes de eu dormir Espera, jogo Eu tô com fome Vou comer pedaço de pizza Vou dormir agora Boas Ok Boa noite, pessoal Pulei, dorme logo Dorme, Cacilda Esperar todo mundo Ir pra cama também, né Agora sim Agora sim, boa noite Nos quartos foram invadidos Ah, não foi não Nos quartos não foram invadidos Eu tava preparado já pra Bapar nos bandidos Opa, o quarto rosa O quarto rosa foi invadido Quarto rosa azarado Vou continuar dormindo, né Acordamos Opa Quebraram a janela Alguém quebrou a janela E foi pro porão Não posso passar Senão vai me cortar Nos cacos de A porta do porão ficou aberta Tem alguém lá embaixo No porão E vai querer subir Mano Só escuta os passos Até treme a tela Eles parecem gigantes Eu não esqueci de esconder Eu vou esconder aqui, velho Precisamos se esconder Sai Sai Sai, meu esconderijo Sai, Cacilda Tô escondido Por isso que ela tá um pouco escura Skeuri Leuri É o Skeuri Leuri Fica escondido Fica escondido Mano Tem uma menina ali Ela é lauca Ela vai morrer Olha a menina aqui, galera Ela vai morrer Ela saiu do jogo Sobe Skeuri Leuri Skeuri Leuri Ele subiu Vou pôr um Peguei a maçã Vou pegar outra maçã Boa, peguei Peguei maçã Código Código 19 19 59 59 59 59 19 59 Preciso gravar esse número 1959 Tinha dinheiro aqui, né? Ah, tem Ali em cima Cheguei 19 59 1959 Deixa eu ver se é isso mesmo 195 Pô, de câmera A senha do cofre é 1959 Estão tentando entrar no porão A gente tentando entrar aqui, galera Os bandidos Têm que defender O bandido aqui fora Ataca ele Elimina Isso Tinha um bandido aqui Outro Não Não Para de me seguir Sai Boa, peguei o dinheiro O que me importa é a senha do cofre 19 59 Batinho, bandido Venha Sai Esmaga O cadeado Pega o cadeado Pegou o cadeado Deixa eu bandificar pouca vida Agora eu vou para cima Esmaga Isso Nossa Entrou vários Essa cama é minha Quem vir vai tomar logo uma porrada Cama é minha Cama é minha Sai Sai Saia Saia Não, essa cama é minha A cama laranja é minha Quem vir aqui vai tomar logo um pedaço de taco de beisebol na cabeça Os pessoal não vai dormir Essa cama é minha Sai fora Sai 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 Saia Oxe, a menina saiu do jogo Ok, três pessoas para três camas Tudo de boas Dormiga, evite de energia Cometa uma maçã O cara é maluco O cara não vai dormir, não Vamos continuar dormindo Acordamos Estou nem aí se acordamos Eu quero saber de uma coisa 1-9-5-9 Deixa eu ver se é isso mesmo 1-9-5-9 É É isso mesmo É porque eu sou cego às vezes É, vamos lá 1-9-5-9 1-9-5-9 1-9-5-9 1-9-5-9 Acertei O dinheiro é meu Pega Pega Pega, Cacil Dá para ir no mercado Peguei 30 reais Nossa 120 Tem gelo pela rua Então se escorregar Vai perder vida E é isso que eu não quero A vizinhança está destruída por gelo Parece que caiu granizo Vai cair o granizo De noite Comprei algumas coisas Vou comprar Comprar Ih, vou comprar aquele negócio de 70 Comprei muitos books Agora parti o casa Esse é o de vida, pessoal Me dê uma vida aí, vai Gente ruim Nem vida me dá Se deu mal Escorregou várias vezes Perdeu mais de 30 de vida Comi um pouquinho Posso comer só 30 vezes Mas é legal Tem torta Mas ninguém comprou prato Para fazer torta Esse fila da mãe Comprar esse prato Eu fazia Ok, e agora se eu não me engano A gente vai pedir pizza E vai vir um entregador De pizza malvado Que vai ser um tipo Tipo um check Um boss Mas não Ok, galera O vídeo está ficando bem logo Mas eu só Eu só paro o vídeo Se eu finalizar Esse mapa Opa Agora está dando para eu passar pela janela Verdade Errado Se eu clicar no gato Eu vou perder vida É isso que vai acontecer Vou pedir uma pizza, galera Vou pedir uma pizza Aí vai Aqui, eu vou pedir uma pizza Cadê o telefone? Sei lá Vou gritar aqui na rua Me dá pizza A pizza chegará em breve Senta-se na mesa Ah, então Vou chegar em breve Vamos lá Vamos sentar aqui na mesa Tranquilo Com uma fatia de pizza Cara, eu tenho isso Pacote de saguadinho Tenho Três cookies Três maçãs Pacote salgado O entregador do pizza está demorando Alguém batendo na porta Eu vou abrir a porta Eu acho que é o entregador de pizza Isso aí, galera É o entregador de pizza Tá com as pizzas na mão Opa Não é o entregador de pizza É aqueles bandidos Que usam as máscaras Ele é o segundo chefão Eu sabia que ele ia aparecer Eu sei de tudo Desmar Ele é um chefão Ele é o segundo boss Ele é um boss, na verdade O chefão é o escândalo dele Só tem eu e o cara, cara Deixa ele parar de girar Agora eu vou pra cima Boa, parou de girar Bate, 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 bate Ai Tomando muito dano Mentira que aqui em cima Ele me acerta Oxe, ele tá travado Tá travado Ele entrou dentro da parede Ele entrou dentro da parede Isso é ótimo Ele não consegue nós atacar Eu travei ele, cara Vou acertar a cabeça dele Toma na cabeça Peraí, por que ele não tá girando? Ele tá tomando dano A pressão não eliminava Agora ele tá girando Ele saiu Ele destravou Mas ele foi eliminado Porque agora Ele foi eliminado Desemmagamos Entregado de pizza E tem pizza na mesa Vamos comer pizza Bom trabalho É hora de dormir, velho Tomar um pedaço de pizza O cara vai dormir O cara vai dormir pro quarto Eu não quero ficar sozinho, velho Vai aparecer no bandido lá E mata eu Vai dormir no quarto verde Eu vou dormir nessa cama Porque essa cama é minha Ele vai dormir na outra cama Tem quatro camas nesse quarto Cada quarto tem quatro camas Vamos dormir Boa noite, pessoal Dorme Mano, eu gostei desse jogo É um jogo muito legal Muito incrível No final dele vai ter um chefão Que vai ser o Skeury-Leury E vai ser muito difícil derrotá-lo Invade no nosso quarto Deixou dormir Tô brincando Invade no nosso quarto Ai, tô apanhando, Cacilda Eu não consigo pegar o bastão Mataram o cara Só tem eu Só tem eu Mataram o cara Mano Mataram o cara Só tem eu Olha o bastão dele aqui no chão Só tem eu Agora é eu e Deus Mais ninguém Abre a porta Se eu não me engano O Skeury-Leury Vai sair do mercado Olha só, galera É agora Ele vai sair do mercado Eles invadiram o mercado Destruíram tudo que tinha lá E o Skeury-Leury Tá saindo de lá Ele é o chefão Principal do mapa Ele está vindo até mim Eitor Assustador O nome dele pode ser Heitor ou Skeury-Leury Mas eu prefiro o Skeury-Leury Temos que fugir Para o esgoto Vamos fugir para o esgoto Galera Vamos nessa O esgoto Entra Entrei no esgoto Vamos lá Esgoto todo Melecado Molhado O esgoto Está esmondado Se eu cair Eu vou morrer Que eu sei Tem que esperar aparecer As plataformas Enquanto isso Eu vou comer um biscoitinho Uma maçã Apareceu Se eu cair Eu morro, galera Ai Cuidado para não cair Não Não Cuidado Cuidado Galera Esse é o final Esse é o final É agora que eu mato o Skeury-Leury E ganho o jogo Mas vai ser muito difícil Erro 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 O sistema está tendo um erro 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 Toma Olha como ele é Nossa Até tremeu Olá O meu nome é Heitor Assustador Até agora Você tem jogado No modo fácil Para sua sorte Isso está Presente Prestes a mudar Hora de morrer Hora de morrer Para tu, cara Os escravos dele Vai ser difícil Galera Não Como Eu ia comer O biscoito Pro regido Na vida Eu morri Eu morri Pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que esteja outro vídeo Aqui no canal E no próximo vídeo Talvez eu enfrente Esse bicho E derrote o Skeury-Leury Porque ele é muito forte O vídeo vai ficar por aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo Galera Então valeu Fui Tchau Pessoal